Oi gente, hoje é a parte de Mundo Passos Antes já deixa o like no link e se inscreve no canal, aperta o sininho de batida pra não perder a dúvida aqui no canal e se você quiser, vai comigo Pula de bumbum Pula de bumbum Cuidado com a Ceci Mundo Passos Coisa de bumbum Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso?